Música Calma aí, repete por favor X1 de um pouquinho mais dano Veja, você está me desafiando de novo, é isso mesmo que eu entendi Beleza, você está gravando né? Não estou gravando não, estou gravando não Ah não, você pede para repetir assim Pode gravar hein Porque eu gostaria de gravar Cara, nem um corpo ele chamou para o X1 Pode gravar hein Eu tenho o direito de gravar Isso aqui é o que? Quem dá mais dano ou quem mata mais? Não, quem dá mais dano Não, quem mata mais Quem mata mais não, porque você pode papar um monte de kill Ah então beleza, quem dá mais dano Tem que ser quem dá mais dano Beleza Eu vou de... Eu vou de Cronos Eu vou de Contelessar Pabal, pabal Pabal, pabal 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 Ai eu vou morrer Ah eu vou morrer Apabal Pabal 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 Vai ficar queimada mais dano entre os dois Eu ainda nem fiz nada. Tem uma Sky ali. Tá aqui nesse aqui? Qual a impressão mesmo? Tinha uma Kinesa ali mesmo. Tinha, então morreu. Ai, ai. Socorro, mano. Eu ainda nem fiz nada. Tem uma Kinesa pelo... Tem um aqui pelo trás. Ai! Nossa, tomei um tiro de lado. Para um bobo. Tem um povo que caga tiro, né, velho? Tem um povo que é impressionante, velho. Eita! Tá todo mundo ali? Bolado? Cede? Bolado. Tá todo mundo ali segurado. Tá todo mundo ali bolado. Tem um tempo. Caralho, cagou. Marra, 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 marra. Que susto! Que susto! Morreu? Eu morro. Nossa! Nossa! Fiquei com 110 de life. Deixa eu recarregar, né, velho? Quanto cara? Quanto cara? Com 5 minutos? Tá de burro, né? Não, não. Não adianta fugir, não, né, velho? Coisa que dá raiva que os caras... Os caras vêm pra cima e depois foge. Não adianta fugir. Batei bem. Ai! 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 Tô tentando escutar pra vocês, vocês não me erram de visão. Tô de ulti. Ai! 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 Ah, ai! Ai, ai! Vamos ver, o negócio é... Vamos ver... Vamos ver... Não acho que... Vamos ver... We are stronger together... We are stronger together... Vou voltar aqui pro seu momento... Eita... Together... We are strong... Ixi, velho... Ela to aqui dentro... Ah, meu Deus do céu... Eu não aguento esse cara... Por que sempre o cara... Por que esse cara sempre... Sempre isso... O velho é impressionante... Que os caras... Esse tipo de pessoas... Só ultimei, velho... Ah, já errei... Tinha ninguém pro meu... Eu tenho... Não tinha ninguém... 97%? 97%? Eita... Você morreu... Eita... 98% Eu tenho... Não tinha ninguém, velho... Tá indo... Mas vou ter que esperar vocês, velho... Ai, ai... E você? Eu to aqui na frente, velho... É... O que é isso? Oh, oh... Buck aí, ó... Ah, drugou... Passei... Ai, passei não... Passei não... Passou todo mundo, velho... Tem só aqui... Tem só aqui nesse deles ali... Ah, e o Buck dentro... Ah, 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 ah... Vai morrer... Ah, 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 ah... Matei um pelo menos... Aí, ó... Foi só chegar... Viu? Aí eu to do outro lado... Eu pego o quê? Vou pegar aquela montaria básica... Pra chegar mais rápido lá... Pegar mão sabeis... E refúgio... Pronto... Ah, vou pegar só eu... Ah, não... Pegar uma juventude assim... Vamos morar lá... Tá... Quanto cê tá aí, Lucas? Só pra... Só pra cê também ter... 7... Então... 11 barra 5... Que isso, hein? O... O... Só quanto? 7... E esse spray aqui? Aí tá o seu cavalo aí, ó... Olha o seu cavalo aí... Ficar tudo contente... Eu não ganho o cavalo, velho... Vou tirar o meu cavalo... O cara ganhou... O cara ganhou... O cara ganhou spray, velho... Que belo spray... Ah, Kikant? Cê quer Kikant também? Toma essa Kikant aí... Pera aí... Eu vou... A sua chama Kikant? Essa é a sua irmã? Não vai vir ninguém... Ah... É... 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 Só a... Agora só que nem só pegou... Só que nem só pegou... Só que nem só pegou a demolida, ó... Eita... Morreu todo mundo, caralho... Esperou vocês, né? Vamos esperar todo mundo aí? Não, pode ir, pode ir... Ah... Esperar... Quero a kill... Sabe... De Team Plate não quer não, né, velho? Eu tô dando sensação... Vocês já estão avançando aí... Pera aí, velho... Uns... Ai? Ahi? Eita! Tomei o zoom da cabeça... Da... Da... Que nem... De... Que nem está falando isso... Está lá atrás... Ah... Só vai lá... Não, eu tô falando... Eu tô falando da que... Ah... Eu vou morrer Não, dá nosso suporte a Ying Eles morreram? Morri Ele está morrendo comigo A Ying fica lá atrás, ela está fazendo o que? Ela está mandando as mãos, eu só posso vir aqui pra mim? Só pra você Estava lá atrás agora, ela morre da piranha Não, não, não forxa Não, não, não forxa Não, não, não forxa Ah, por que sempre os caras forxa Isso vai ser proibido Isso vai ter ficado no final Não é não? Morreu Não tem como você ganhar não Acho que ainda tem O negócio de dar uma roupinha É não Ah, se a gente parar agora é isso Nada Quando tiver faltando tipo 100 segundos A gente alinha e faz Qual que tu vai fazer quando quer errar o emote Olha o cara, tirando um homem Que coisa feia Tem que matar aquele aqui nessa lado Por não morar, morre Não tem de nada Não tem de nada, só morre Ah, velho Assim, quem matou mais você já vai ganhando O negócio é bem Não, não foge Não foge, só Estou te vendo, estou te vendo, retardado Estou te vendo, piranha Por que tu bolou, velho? Não estou bolado Não estou bolado Não estou bolado Você não manda o cara bolado ficar quieto, não A piranha que está lá atrás Estou papando aqui, ó Amém Nu Eu acho que não estou jogando aí, né Alguém não Você está menor e fugindo, filha da porra Ó Ah Ah Caralho Veio Pra que gastar o último cara só? Que que é isso? Faltar de rua Falta Ó O negócio é que eu não venci mais não Vamos ficar ali atrás Eu vou ficar aqui Ok A quem aqui me desafio, ó Você não tá entendendo? Eu fiquei deixando chegar ali na metade, velho. Muito obrigado, amiguinho. Ah, não foge, não foge, velho. Puta que pariu, velho. Vem cá, arrombado. Eita! Aô! Convei. Convei. Matou ninguém. Eu fiquei parado lá, eles não miraram em mim. Criscru... 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 Vamos ver quem deu mais dano, né? Né? Matou eu. Quem é que matou eu? Muito, muito provavelmente. Que milagre. Que milagre não matou eu? Quem que deu, quem que deu? Olá, Flapengo. Ah, 38 mil. É, acho que temos um setor. Pois é, fica me desafiando, hein? E aí